Vídeo novo começando daqui no canal Invictus, mais um vídeo aí da nossa série sem trade rapaziada. Hoje nesse episódio a gente vai fazer muita coisa bacana, vamos resgatar muitas vendas que a gente fez nos últimos dias e vamos também melhorar a nossa equipe. Antes de mais nada eu peço a você que deixe o like no vídeo, que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aproveite também rapaziada e peço a vocês para darem uma passada nos nossos vídeos anteriores. A gente está iniciando esse vídeo aqui no login diário que atualizou agora há pouco, às 13 horas, onde chegou aqui mais tokens da TOT, né? E tem sido assim consistentemente durante todas as semanas que se iniciam no evento. Vale lembrar para vocês também rapaziada que hoje se iniciou mais uma etapa do modo desafio, né? Desafio aí do meio da semana, que pede para você 3 jogadores do evento TOT como requisito para poder entrar. Mas vamos falar de uma coisa importante aqui rapaziada. Desde o início dessa série eu anunciei para vocês que a conta seria sorteada a cada 3 meses, né rapaziada? E tive dificuldades nos últimos dias de trazer aí mais ou menos como funcionaria esse sorteio. Mesmo com os problemas que eu venho tendo aí, né? Que eu já falei para vocês aí que eu sou de Petrópolis e infelizmente a gente passou por uma tragédia. Foi emocionalmente terrível para todo cidadão petropolitano e para todo mundo que assistiu as cenas aí que passaram nos jornais, na TV e coisas nesse sentido. Então eu acabei tendo aqui um pouco de falta de tempo, né? Porque a gente ficou sem internet, sem água, sem luz, coisas básicas, né? Para poder trazer isso para vocês. Nesse primeiro momento eu peço a você que siga a minha página oficial agora lá no Facebook, rapaziada. Sim, agora a gente tem mais um meio aqui para poder divulgar o trabalho do canal Invictus, né? Eu sempre disse a vocês que eu não vejo o YouTube como um fim. Eu vejo ele como um meio para a gente sempre ampliar e sempre melhorar a qualidade dos conteúdos para vocês. Nos próximos dias eu vou estar postando uma foto falando dos prêmios que vão ser ali sorteados, né? Porque na verdade não vai ser só a conta, vão ter outros prêmios também. Então eu peço a você que me siga lá para ficar de olho no dia que eu lançar essa imagem, tá? Provavelmente vai ser na manhã de sábado, tá rapaziada? Então fica ligado para você não perder o sorteio de todos os prêmios que eu vou sortear, inclusive dessa conta aqui que tá monstra, tá rapaziada? Enfim, o link tá aí na descrição e também está aí na página principal do canal, no layout principal, beleza? Vale lembrar para vocês que todos os vídeos do canal tem timer, né? Então você pode usar a descrição para poder navegar aí com melhor qualidade e ir direto para a parte que você deseja. E também lembrando a vocês que eu tenho um Twitter, né? Que vira e mexe eu estou publicando informações. A gente sabe que o Twitter ali das redes é a principal do FIFA Mobile, né? Onde os usuários do mundo inteiro estão sempre publicando informações. Então me segue lá para você ficar inteirado em tudo que acontece no game. Falando um pouco sobre o que aconteceu desde o último episódio dessa conta, né? Onde meu time estava dessa maneira que vocês estão vendo na tela, utilizando várias cartinhas ali que não estão dentro do entrosamento da La Liga. E a transição foi para esse time que vocês estão vendo agora, né? Quando eu trouxe aquele episódio onde eu mostrei coisas que eram interessantes para você fazer com o mercado em queda. Eu acabei trazendo Oiha Sabal e Gerard Moreno, que são duas cartinhas ali que entram no entrosamento da La Liga. E também são muito úteis para a gente jogar o modo desafio. No meio campo, as duas cartas aí que entraram foi a carta do Toni Kroos e do Marcos Lorente. O Marcos Lorente, que diga-se de passagem, era muito mais uma preparação para a campanha do Fernando Torres, do que uma carta para ser titular efetivamente. Mas devido ao comportamento das duas cartas, elas se completaram e acabaram virando titulares aí do nosso time. Na defesa, houve também alterações, né? A gente contratou a carta do Mendy, que era uma carta que eu já queria há algum tempo, e entrou naquela dinâmica que eu falei para vocês, de jogadores que não tinham cartas em eventos recentes. E o Puyol é aquela situação que desde o início da temporada eu venho explorando aqui no canal. Que com o tempo, tudo vai barateando. E foi o caso das cartas de jogadores espanhóis que resultaram na troca do zagueiro do Barcelona. Enfim, rapaziada, em aspectos gerais, a gente não subiu de Ger, tá? A gente só subiu de entrosamento, porque a gente chegou aí agora no nível 15 da conta, e provavelmente a gente deve estar perto do nível 16. O banco de reservas ficou dessa maneira nesse primeiro momento, né? Com a carta do Bellerin, Sérgio Darder, Vini Júnior, que também foi uma contratação daquele dia, a carta do Soares, que também foi contratada naquele dia, e o Dembélé, que assim como os outros dois, também foi uma contratação da queda do mercado. Depois foi uma carta que eu peguei lá no Tour da Liga, e o nosso Glorioso Barella foi para o banco de reservas. Antes de a gente dar sequência na melhoria na nossa equipe, vamos resgatar todas as coins que a gente levantou com as vendas que fizemos nos últimos dias, né? Se você deu uma passada nos episódios anteriores, você vai entender toda a dinâmica aqui dessas vendas. Três das cartinhas, no caso, que são essas três aí que não são titulares, a gente conseguiu naquele pack open de 50 pacotes da TOT de defensores. E a carta do Jorginho foi nesse vídeo que vocês estão vendo na tela, né? Em que eu trouxe o meu primeiro titular TOT para a equipe, mas eu adiantei ali o processo para poder fazer uma boa venda, né? Que no caso, gerou aí para a gente umas boas coins. Vamos ver o que isso tudo vai dar para a gente aí. E olha só, rapaziada, eles comeram aí da gente quase 2 milhões de coins nessa brincadeira, né? Grana que efetivamente faz muita falta, principalmente na hora que você está dando aqueles upgrades na sua equipe. Enfim, espero que isso uma hora mude. Mas vamos recolher as nossas coins aqui e dar sequência no EP. Aqui no evento de carnaval, vamos começar a percorrer um pouquinho a trilha aí com vocês, né? Vale lembrar que o meu objetivo nesse evento, pelo menos nessa aba de recompensas, é pegar a cartinha do Ansufat, que eu ainda não sei como eu vou utilizar, se eu vou mudar de esquema tático ou se eu vou improvisar de ponta esquerda. Vamos andar a trilha aqui e eu já volto com vocês. Vamos ver se a gente dá uma mitada aqui, rapaziada, ó. E nada, muita gente mitando nesse pack. Mais um packzinho de jogador prata. Vamos ver se agora a sorte aparece para a gente. Cadê, Iei? Cadê? E nada, veio o Júnior Urso. E olha só, turma, deu para a gente ir pelo menos até a primeira casa antes de entrar na trilha do Fati. Eu acho que no próximo episódio a gente já consegue resgatar o jogador. Outra coisa que me interessou bastante nesse evento foi essa cartinha aqui do Toni Krois, que certamente a gente vai fazer um pack open para ir atrás dessa carta, né? E também, caso ela caia de preço, vai ter uma possibilidade de a gente comprar esse jogador. Até porque ele já nem está tão mais caro assim, né? Ele está 8 milhões e meio de coins. E é uma carta que vai cair muito bem no nosso meio campo. Até porque a experiência com a carta de geral 88 já é muito boa. Aqui no evento TOT, na aba de atacantes, tem a possibilidade de a gente dar uma mitada também, né? A gente pegou alguns pontinhos extras que estavam lá dentro do passe e vamos tentar abrir aqui com vocês. Já pensou se a gente imita ao vivo aqui? Vamos ver. E será que vem telão? Será, EA? E não mandou telão, mandou jogador ouro. Outro local que vai dar para a gente pegar uma cartinha ouro 70 a mais é aqui nessa trilha de defensores, né? Vamos ver se aqui a sorte aparece. Manda telão, EA. Faz igual lá na conta principal. Cadê? E olha só, turma, telão. Vamos ver. Bélgica, MC, Manchester City, De Bruyne! Meu Deus! Isso era para vir lá na conta principal, rapaziada. Olha só o que aconteceu, turma. Essa conta aqui está virada para a lua, rapaziada. Olha que coisa maravilhosa, cara. Eu não imaginava. Meu Deus! Meu Deus! Que coisa boa! E depois dessa emoção que eu não estava calculando ao vivo aqui com vocês que iria acontecer, a gente volta as nossas estratégias aqui para essa conta, que a princípio, rapaziada, eu já tenho a pontuação para caso eu quisesse pegar uma carta de geral 93. Mas como eu escolhi defensores para gastar os meus tokens, eu acredito que dê para eu chegar mais à frente, né? Pegar a carta do Marquinhos, ou a carta do Nonaruma, ou até mesmo a carta do Rubem Dias, né, rapaziada? Lembrando que para quem jogar tudo direitinho, existe sim a possibilidade de pegar a carta de geral 95, caso você não perca nada do evento, né? E também cumpra todo o passe, independente de ter comprado ele. Nem um minuto que eu coloquei a carta para vender, ela já saiu, né? A gente vai faturar algumas boas coins com essa carta. Com o imposto da EA, né, que eles estão cobrando aí, é mais um dinheiro que a gente perde. Então, no caso, foram quase 3 milhões de coins que a gente perdeu com esses 10%. Enfim, vamos seguir. Apesar de a gente ter levantado 40 milhões de coins, a gente vai começar a modificar a nossa equipe com soluções caseiras. E posteriormente que a gente vai ao mercado, tá, meus amigos? Muito porque a gente não pode deixar a emoção tirar a nossa razão. A gente sabe que a chegada do Zutot vai derrubar o mercado das cartas TOT, né? Então, a gente tem que ficar muito tranquilo para fazer escolhas conscientes. Vamos melhorar os impulsos de habilidade aqui primeiro. Eu vou dar uma acelerada no vídeo e já volto com vocês com o resultado. O resultado dessa mudança, rapaziada, foi o custo de 3 milhões de coins. A gente ganhou 3 gerais por conta disso. Mas, como eu disse para vocês, é muito melhor gastar 3 milhões nesse momento upando os impulsos de habilidade do que comprando apenas uma carta que não vai mudar o panorama do nosso time, né? Então, a partir de agora, a gente já está aí no geral 95. Vamos aproveitar esse episódio aqui também, rapaziada, para poder consertar uma cagada que eu fiz a uns episódios anteriores, né? Que foi, no caso aí, colocar classificação no nosso glorioso belerim. Mas a ideia naquela ocasião era tentar trocar ele pelo Puyol. E quem vai ganhar essas classificações e esses gerais vai ser o próprio Puyol, tá, rapaziada? Que é uma carta aqui que da escala das que eu tenho na minha equipe não é uma que eu vou me desfazer dela tão cedo, tá? Então, a gente vai transferir aqui essas classificações e esse geral. E nessa brincadeira, rapaziada, o Renildo vai aqui para o time titular e o Mendy foi para a equipe reserva, tá? Por isso que eu falei essa situação para vocês de contratarem jogadores que não estavam no evento. Porque, efetivamente, você pode dar outro fim para aquela cartinha. E nesse episódio, rapaziada, a gente vai terminá-lo assim, tá? A gente não vai mexer mais no time. A gente sabe que está chegando o Zutotti aí. E, com certeza, o mercado deve cair bastante, tá, rapaziada? Principalmente porque o Zutotti nada mais são que cartas que já estão no evento Totti. Como exemplo para vocês, vamos dar um exemplo aqui da carta do Benzema. Que é um jogador que foi muito bem na temporada passada. Consequentemente, ele pode estar entre o Zutotti. Nem que seja reserva, tá, rapaziada? E vamos colocar que a carta dele reserva seja muito fácil de resgatar. O que você acha que vai acontecer com essa carta aqui? Isso mesmo, meus amigos. Cair de preço. Então, vamos esperar o Zutotti. Vamos ver quais cartinhas vão vir para a gente planejar o que pegar e o que comprar. Então, a gente vai terminar o nosso EP lá no geral 95. Para a gente não se emocionar e meter os pés pelas mãos. Vamos fazer uma gameplay aqui rapidinho de duelo de ataque, tá, rapaziada? Para a gente não deixar de ter nada nesse EP. Então, vamos lá. E finalizando esse episódio aqui, aqui dentro da jornada de ídolo, né? A gente vai aqui na aba principal para a gente ver como é que está o nosso progresso referente ao Fernando Torres. O treino diário foi outra competência que a gente completou aqui nessa conta. Nos próximos dias eu vou estar me dedicando a jogar aqui nessa conta porque eu quero entregar ela para o ganhador com o máximo de recompensas e o máximo de progresso possível, tá? Então, pode ficar tranquilo você que ganhar que provavelmente você vai pegar a conta na FIFA Champions. Provavelmente aí pode ser que o Fernando Torres não esteja, mas vai estar muito bem encaminhado para você resgatar o seu jogador. E é nóis, beleza? Eu encerro esse vídeo aqui mandando um salto para o Donatello, para o Imobile, para o Vitor Silva, para o Kelvin QZ, para o Carlos Eduardo, para o Edson Priola, para o Pietro Tosi, para o Abimael Cristóvão, para o GB, para o Marquinhos Santos, para o Arthur de Oliveira e para o Ítalo 77FF. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e siga as regras do sorteio para você ganhar essa conta, beleza? Tchau, tchau e até a próxima!